E aí, Bárbara? Bárbara, conta pra gente, como tá a fossa? Eu fico uma semana que nem uma mendiga em casa, chorando, com roupa de político e tudo mais. E depois saindo na rua, lady, porque tem que mostrar pra todo mundo que tá bem. Mas no fundo, no fundo, você não tá, né? Ih, começou. Mas a gente tá aqui pra te tirar dessa. Que bom, né? Bárbara, me conta. Então você tá saindo lady de casa, pelo que eu entendi? Tô. Mas a fossa continua? Continua, não passou. Mas tá fingindo que tá tudo bem? Claro, né? Que o negócio é mostrar que tá tudo certo, que tá acima de tudo que aconteceu. Esse que é o esquema. E me conta, mostrar pra quem? Pro ex? Também, né? Não sei se você vai mostrar que você tá um lixo. É, não. Não, eu tô muito bem e você não faz diferença na minha vida. É que agora ele vai perceber que não. Só que agora, né, já entregou tudo e não vai fazer diferente. Bárbara, quanto tempo de namoro? Três anos e meio. Era o cara da sua vida? Ah, é tipo, sim, né? Achava? Achava. E, tipo, já conhecia todos os meus poses, meus rôos. Então eu não precisava falar mais nada. Sei. E aí, o namoro começou a degringolar ou tava tudo bem? Então, ao meu ver, porque quando a gente tá no fundo do posto, a gente não vê, né? A gente não vê. Depois que a gente sai, a gente fala, putz, ele tava dando já sinal que tava um lixo e eu não tava vendo. É verdade. Como é que acabou? Ele me ligou falando que tinha recebido uma proposta pra trabalhar e morar em Vitória. E perguntou se devia aceitar. Eu falei, nossa, claro, né? Tipo, não importa. Você acha que ia junto? Claro. Falei, pô, que da hora morar numa cidade de praia. Só que não. Eu cheguei e comecei a falar, mas e aí, a gente? Você tem plano e tal, né? Porque eu não vou ficar fazendo, indo pra lá, tá à toa, né? Tipo, não vai dar. Mulher não vive a vida, né? Quando o namorado tá longe. A gente sempre fica, tipo, ah, o que tá fazendo? E a gente não faz nada. Daí eu falei, eu não vou ficar assim. Então, você me dá uma certeza que a gente vai ter o namoro de sã, você não vai dar. Quando eu falei isso, falou, não, cara, não termina comigo, você é a mulher da minha vida. Eu falei, não, tá beleza. Tá assusta. Eu vou pra Vitória. Tá de boa. É. E compra o vestido da formatura que você vai entrar comigo na formatura. Eu falei, não, tá bom, né? Fui comprar tal no dia que eu ia mostrar pra ele. Eu tava com o vestido na mão. Eu falei, ah, vou entrar com um formatura com esse aqui. Daí ele já deu aquela engolida. Falei, fala lá o que que é. Você jura, deu aquela engolida? É, tipo, eu falei, o que que foi? Com uma cara de, né? Aí eu falei, então. Bom, acho que eu não quero namorar mais, eu tô de boa, acho que eu quero meio que ser livre, né? Pá. Falei, então tá bom, saia da minha casa que eu já perdi três anos, vou perder um minuto mais com você. Faz quanto tempo que vocês terminaram? Agora vai fazer seis meses. Seis meses. E você acha que sua fossa durou? Que eu fiquei mal mesmo, foi umas três semanas, assim. Tipo, bem mal. Você não saiu de casa? De ir no hospital, porque tava muito mal e só chorando e mal, mal, mal. Qual que você achou o maior defeito seu no relacionamento? Meu defeito foi que uma hora eu parei de ser eu mesma e comecei a viver a vida dele. Tipo, os amigos eram deles, as coisas que a gente fazia eram deles, os esportes que ele gostava a gente fazia. Tipo, wake. Eu nem sabia o que era isso e aprendi o que ele fazia, entendeu? Mas você começou a gostar. Sim, mas tipo, ok. Mas quando terminou, eu tive que fazer todo o regaço de novo. Tipo assim, outros amigos, outros esportes, outras coisas. Outra vida, quase mudou seu nome na identidade. Só não fiz isso. É. E o vestido? Tudo que a gente ganha do namorado, quando vira ex, você fica com raiva, né? O vestido eu recolhi cocô dos meus cachorros. Mentira. Sim. Você limpou de verdade? Sim. Você limpou com o vestido cocô do cachorro? Eu falei, não quero mais nada que me lembre. Tudo que eu gastei, tudo que eu tive com essa pessoa. Eu sempre pergunto isso, tá? De escala da fossa, porque é boa. 1 a 10. A escala da fossa tá em qual? Eu acho que eu tô no 6 ainda. Você sempre teve uma autoestima boa? Então, sempre tive, mas eu sou aquela pessoa que, ó, aconteceu isso e eu não consegui voltar ainda, entendeu? Eu saio com as minhas amigas, tipo, arrumada, mas me sinto a mais zoada, entendeu? Quando ele apareceu namorando a menina, eu vi que o problema não era eu, entendeu? Que ele esperava uma coisa que eu nunca vou ser. Mas, você não sabe, as pessoas não pensam assim. A gente já se compara direto a menina, já fica mal, já... e você não. Entendeu? Mas daí eu falei, então agora eu preciso resgatar quem eu sou. Maravilhoso, você já fez metade do meu trabalho aqui. Você já veio com, né? Normalmente a gente tem que falar de que a pessoa precisa olhar mais pra dentro e tal. Você já sabe que você tem que olhar pra dentro. É só a gente fazer. Vou cuidar de mim. Tá na boca do gol. Não. Vamos? Bom, então eu vou levar a Bárbara pro nosso primeiro especialista. Já que ela falou de confiança, eu acho que a primeira lição do dia vai ser boa. A Bárbara tava pronta pra largar a vida e casar. Acabou levando o pé na bunda. Pra sair dessa, o foco será nos três pilares. Corpo, mente e espírito. O primeiro passo é cuidar da mente pra reencontrar o equilíbrio. O slackline é bom pra concentração, além de ser um exercício físico interessante pro corpo, pra estabilizar uma série de músculos. Licença. Tudo bom? Tudo bom, Rogério? Beleza. Bárbara, sabe onde você tá? O slackline? É? Já fez? Tentei. A Bárbara, como você sabe, Rogério, tá com uma história de pé na bunda dolorosa, né? Onde ela me falou que ela precisa de foco. E eu acho que esporte ajuda nessas horas, né? Sim, acredito que sim. Mas o slackline, eu acho que você precisa de mais que equilíbrio. Você precisa de um foco absurdo, né? Foco e concentração. Você tem que se concentrar. Se tiver dando risadinha, se tiver pensando em qualquer outra coisa, você não consegue conseguir entrar na fita. Tipo, se pensar no ex, cai. Se pensar em cair, cai. Só pra você começar sentindo a fita, você vai ficar bem aqui com os pés afastados, pra colocar um pé em cima da fita e empurrar ela pra baixo. Olha lá pra frente, foco lá na frente e aí empurra o pé pra baixo. Você vai tentar estabilizar essa fita, vai tentar deixar ela paradinha. Empurra ela e sente ela. Isso, já parou um pouquinho. Controla. Olha o foco. Antes de já subir na fita pra andar, do slackline, a gente vai começar ajudando com esse negocinho aqui. Uma cordinha, que a gente chama de slackfriend, só pra te ajudar. Você vai subir e vai usar ele pra te equilibrar. Olha lá pra frente. Isso. Põe força no seu abdômen. Isso. E aí pra andar, você só vai fazer uma troca de pé. Sempre vai com o pé inteiro, não só a pontinha do pé. Sim. Aí. Boa. Boa. Ó, até virou. Virou. Vamos tentar subir agora sem essa coisinha. E Rogério, quando a gente respira e relaxa também, e só pensa naquilo que agora é o seu equilíbrio, ponto, não é outra coisa, fica mais fácil. Concentra. Bora, concentra e tenta de novo. Vai colocando força devagar na perna. Sem pressa, não adianta você correr pra chegar onde você quer. Sobe, colocando força devagarzinho, e aí sobe, aí os braços, vai lá pra cima. Nossa, show. Aí, troca a perna. Brinca com a outra perna também. Barbará, foca. Foco, barba. Vai lá na frente. Aí, boa. Aí. Ó, já mudou. Vamos facilitar mais, colocar as duas fitas? Aham. Isso, encaixou o pé e olha lá pra frente. Os braços ainda pra cima pra te equilibrar e o foco lá na frente. Joga basquete, ó. Ainda peguei uma bola de basquete. Olha. Deu fez quentar. Nossa, deu fez quentar muito. Sabe o que você faz pra não tomar mais um pé? Passa a bola pro outro. A batata quente é do outro, não é sua. Você é você. Tô certeza. Gente, eu tô tão poética no Slack Live. E agora não vou mudar nunca mais. Não é? Então eu quero... Sabe o que ela falou? Isso eu quero mais uma vez, vai. Ó, ó os namorados querendo te mudar. Ó, batata quente é do outro, não é sua. Fala isso que eu vou estourar a bola. De raiva. Não, é só você mandar de volta. Boa. É. Pra finalizar, eu queria fazer alguma coisa com a Bárbara, pra gente se ajudar. Vamos tentar as duas. Uma em cada fita, daí vocês dão as mãos pra uma tentada ajudar a outra. Você quase me empurrou pra fora daqui. Eu não sou sua inimiga não, sou sua amiga, viu Bárbara? Não me faz o inimigo. Gente, eu não vou olhar pra vocês que eu tô com foco aqui. A gente vai pro nosso segundo especialista, Bárbara. Sem cair. Ai. Foco. Foco, foco. Tá, gente? Uh. Vamos pro próximo? Vambora. A gente tem que chegar no nosso foco pra ir pro próximo. Tá bom, vamos lá. Se não, a gente não vai. O namoro ia super bem, até que veio aquele famoso pé. Do nada. Pra dar um empurrãozinho, o primeiro passo foi cuidar da mente. Agora, é hora de focar no corpo e no cabelo. Normalmente, a pessoa passa por um processo muito traumático e a gente percebe que ela quer uma mudança radical, mas o profissional tem que avaliar isso com certo cuidado, porque nem sempre você vai fazer essa mudança que seja de um ponto extremo daquilo que realmente ela tá vivendo. Tem noção onde você tá? No salão. Ah, no salão! Ó, eu pensei nesse segundo especialista pra aquelas coisas que você me falou, de que você meio que tinha o seu visual de acordo com o que o Boff gostava, né? Sou bem contra isso. Acho que a gente tem que ser quem a gente quer ser. Sim. E agora é a chance de você fazer o que você quiser com esse cabelo. Bárbara, eu te trouxe pro Júlio Crepaldi. Sabe quem ele é, né? Sim. Famosérrimo, faz o cabelo de um monte de gente bonita, nada meiga, feliz, descolado. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo, Bárbara? Tudo ótimo. E aí, preparada, hein? Preparada. Vamos fazer essa grande mudança? Mas a Bárbara não pode ficar meiga, Júlio. Tipo, isso é uma ordem nossa, tá? Porque ela quis fazer isso no namoro dela, pra agradar o tal do ex, e ela deixou de ser ela. Então, acho que ela tem que fazer hoje, né, Bárbara? Sim. Algo que ela se sinta mais mulher, mais poderosa e zero meiga. A minha sugestão, a princípio, é a gente eliminar um pouco desse comprimento desse cabelo. Eu acho que você tem um rosto lindo, traços, assim, perfeitos pra gente criar um corte bem bacana. Então, vamos lá, olha aí, ó. Gente... O presentinho. Vem cá, isso aqui era só a fossa, tá? Tá. Pode ser? Tudo ruim, tá? Fossa, ó, a fossa. Saia. Eu faço um pré-corte, poderia se dizer, que eu tiro mais no comprimento, dou uma definida no comprimento e depois trabalhar um pouco de textura e personalização do corte com ele seco, é bem melhor. Eu acho que vai ficar a sua cara, essa coisa meio rocker. Agora, ó, vamos secar o cabelo e, como eu disse, eu vou dar uma personalizada no corte, daí eu vou começar a cortar. Oi? Temos uma nova mulher. Gata, confiante, moderna. Júlio, ótimo trabalho, gente. Bacana, né? Você viu como realçou? Nada de meiga, né? Ah, nada de meiga, nada de sofrida. Nada. E aí? Adorei, tudo que eu precisava, realmente. É? É o que você pensa. Isso era também o que você precisava, mas tem mais uma coisinha que eu preciso te levar, mais um lugar. Mas aí ela vai assim, gata, garoto. Para sair do buraco e reencontrar a luz, a Bárbara primeiro trabalhou a mente. Depois, cuidou do corpo e ganhou um novo look. Agora, é hora de limpar as energias num tratamento para o espírito. Então, já deu para você perceber que esse especialista aqui se trata do espírito, da paz de espírito. Sim. Que eu acho que é o último empurrãozinho que eu tenho que dar. Com certeza. Você está toda produzida gata, mas agora a gente vai interiorizar. Fechado? Fechado. O reiki e a acupuntura ajudam de volta a trazer essa harmonia, circular melhor esses chakras, conectar um com o outro. Então, ampliar essa energia. A gente perde muita energia com raiva, com dor, com abandono. A Bárbara não parece, tá? Mas ela estava sofrendo. É que depois dessa repaginada, ela é uma mulher totalmente nova e poderosa. Quando acontece um trauma, uma desilusão, algo que mexe muito com o nosso interior, a gente sente aquele aperto no peito, uma dor. Sim, uma dor tremenda. Uma coisa meio que vem ficando cheia. E isso se move pelo corpo. Então, a acupuntura e o reiki, os cristais, ajudam a pegar esses pontos energéticos que estão travados e desobstruir. Bom, então vocês vão começar a prática. Você está em ótimas mãos, então relaxe, aproveite e, enfim, limpe o que for para limpar. Tá? Tá boa, né? Tá ótimo. Bora. Eu vou começar pondo as agulhas em você. Depois a gente vai fazer um trabalho com os cristais e com o reiki, tá? E eu vou pedir para você ficar bem tranquila, relaxar os músculos, respirar fundo, fechar os olhos. Tentar ficar bem dentro de você. Então, Bárbara, eu coloquei escolhipontos no seu lado. O seu corpo para ajudar a harmonizar os cinco elementos, né? Que são a totalidade da medicina chinesa, que envolve todos os órgãos, para ajudar o fluxo de energia geral do seu corpo. E um especificamente que é mais ligado ao emocional, para tranquilizar a mente, o coração. Então, fala uma cor que vem a primeira na sua cabeça. Azul. É bem a cor da tranquilidade. Vou colocar aqui nos chakras, que daí cada cristal faz um trabalho de harmonização. Então, vamos lá. 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 E aí, como falamos? Bem, relaxei, relaxou, senti todos os sentimentos que ela pediu pra sentir de novo, né, toda aquela angústia e tudo mais. Só te fez sentir de novo? Ah, foi, né, porque você não quer um sentimento que você não quer voltar, tipo, ah, eu vou pensar de novo nos meus medos, solidão, de rejeição e tudo mais, né. É, eu senti que tava bem preso aqui a algo ainda, né, uma coisa que é natural mesmo. E é um trabalho diário, porque na verdade a gente não depende de ninguém pra ser feliz, né. Sim. A gente tá aqui pra compartilhar, ser se preencher de si, ser feliz, multiplicar esse sentimento, né, então, sem depender. Foi muito legal já, especialista 1, 2, 3, ela ficou linda, maravilhosa, ela relaxou, entrou em contato com ela mesma, mas eu tenho desafio pra Bárbara, sim, porque levar é um põe na bunda, a gente faz um agradinho aqui, mas depois eu quero saber se ela realmente pode levar alta do SOS. Então, a gente vai pro desafio da Bárbara. A Bárbara levou um pé na bunda e sofreu até dizer chega. Renovada e com visual de arrasar, ela ainda precisa encarar o último passo desse rehab do coração, o desafio final. Esse é o lugar onde as pessoas vêm, normalmente elas entram em contato com o interior delas. Elas, enfim, falam das coisas delas, colocam pra fora tudo que tá dentro. Mas eu quero que você faça diferente. Eu quero que você faça o contrário, que você não falhe. Não vou conseguir. Será? Esse é o desafio. Não, não, vou passar, vou passar. É? Uhum. Então, vamos. Thaís, a gente tá com um caso quase resolvido aqui, tá? Mas eu acho que tem uma coisa que ela precisa se desafiar a fazer, que é ficar sem falar quieta com ela mesma. E você é a pessoa pra ensiná-la a fazer isso, né? Sim. Eu acho que ela curou o fim do relacionamento dela, ela curou, entre aspas, saindo com os amigos, com a galera sempre, indo pra festa, indo pra bar, indo pra isso, indo pra aquilo. E aquele sofrimento sozinha, ou aquele momento que nem precisa ser sofrido, direito nenhum, mas dela ficar sozinha, nunca aconteceu. Então, eu acho que a gente pode desafiá-la, né, a ter um momento com ela mesma. Quieta. Quietinha. Hum? O que a gente vai fazer? A proposta aqui é você entrar em contato com você. Então, a gente vai usar de uma outra ferramenta que vai ajudar você a lidar com a sua mente, que é a nossa respiração. Então, com a respiração, a gente vai acalmar a sua mente, pra que você consiga entrar em uma meditação e ver aí, né, que você é a fonte de alegria. Então, você não precisa buscar lá fora. Vou me retirar, tá? Porque esse é o seu desafio. Boa sorte. Agora, a respiração vai ajudar você a entrar mais fácil na meditação. Então, tá pronta pra meditar? Ok. A gente vai fazer a respiração, que é uma respiração que também vai ajudar a acalmar a mente, que a gente chama de narinas alternadas. Aí, você vai inspirar pelas duas narinas, fechar a narina direita, expirar pela esquerda. Inspira pela esquerda, fecha, expira pela outra. Você pode fechar os olhos, só ouvir. E vai alternando as narinas, fazendo respirações bem longas e profundas. Então, agora, a gente vai entrar na meditação, tá bom? Então, a gente pode fechar os olhos. A gente vai entrar na meditação, tá bom? Nossa, dá pra sentir, tipo, descansar, só ficar, pensa, tipo, assim. Eu até pedi pra escutar os barulhos, né? Você foca bem no que tá acontecendo, me volta. Mas você ficou bem relaxada? Bem relaxada. E como que tá o estado da sua mente agora? Tá limpa. Meditou? Meditei. E aí, como é que foi? Eu gostei. Gostou? Tocou. Leite limpa, tô. E há quanto tempo você não ficava quieta? Há muito tempo. Só dormindo, eu acho. Nem isso, né? Não, né? Fala dormindo. Fala dormindo, cai na cama. Mas não é bom ficar um pouco... Com certeza. Quietinha? Thaís, eu acho que ela passou o desafio, mas você que vai falar. Passou? Passou. Olha, ela tá com o rosto super relaxado. Ah, mesmo? Calma. Normalmente a Kis já estaria falando, tipo eu, tá garelando aqui, ó, e você tá... Tô olhando. A gente chegou na última parte do SOS, que é pra fechar com chave de ouro mesmo e você correr pra vida linda, maravilhosa e ter vários paqueras, bofs e ser feliz. É hora de desapegar. Então eu pedi pra você trazer uns itens que você lembra o seu relacionamento e que você tá disposta a desapegar. Tem essa bolsa aqui. Ó, gente, eu sempre falo, quando mulher desapega de bolsa, ela tá curada, viu? Uma lanterna, gente. Porque a gente tinha um negócio com a galera de fazer uma viagem, sei lá, a cada seis meses de galera. Tipo aventuras? Aventuras. Entendi. Mais coisa pra desapegar? Eu tenho uma que realmente presenciou o fim do namoro. Como assim? Sim, eu tenho uma mesa. Uma mesa? Uma mesa pra desapegar. Inclusive, acho que a mesa deve ter algumas lágrimas aí. Ai, meu Deus. Alguma coisa assim? A mesa presenciou tudo. Tudo. Agora que a Bárbara tá desapegada, eu vou ensinar como passar as coisas pra frente. Ela vai baixar o aplicativo de graça da OLX. Daí, ela tira uma foto de cada item que ela escolheu. Depois, é só publicar anúncio e pronto. Desapegou? Vendeu. E ainda faz um dinheirinho. Só pra dar mais um up na sua confiança, a última prometo que depois você vai fazer sozinho, eu garanto, vou te presentear com um look incrível. Nada meigo, tá? Eu adoro presentes. Nunca vi uma mulher ganhar uma roupa e falar, ah, tá, obrigada. Mas olha, foi muito bacana. Você gostou? Adorei. Era tudo que eu tava precisando mesmo. Realmente mudou? Realmente mudou o jeito de ver as coisas e hoje eu tô muito mais feliz. Você é muito legal, você merece ser feliz. Vai achar um cara que vai adorar toda essa sua tagarelice, né? Essa sua espontaneidade, que eu acho que é uma coisa muito difícil de encontrar nas pessoas. E você tem, então guarda pra você. Ai, gente. Então, a gente se vê no próximo Pé na Bunda, na semana que vem, não no da Bárbara, nem no meu. De uma pessoa que realmente precisa do SOS. Até lá. Você tá cozinhando pra mim, amor? Que lindo o que é? Salmão? Por que salmão? E daí? Tem ômega 3? Tô precisando de ômega 3? Tô com cara de velha. Ah, eu tenho ômega 3. Muito. Então eu tenho cara de peixe. Tô feia. Ah, porque o sol não é saudável. Você tá querendo me dizer que eu não sou saudável. Tá querendo dizer que eu sou gorda. Que eu tô com barriga. Que eu preciso comer peixe. Tudo isso pra dizer que você quer se separar.